Bora lá pessoal, quais informações a partir de agora? Pois é, mais um vídeo e um vídeo super recheado, lotado de novas informações fresquinhas, tá? Notícias que acabaram de sair do forno. Você que é inscrito aqui no nosso canal, já vai estar muito bem atualizado. Veja só pessoal, uma bomba acaba de chegar da Venezuela e veio como um mini teleguiado focado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Um capanga do ditador Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, acaba de mandar um recado gravíssimo, tá? Pro presidente Lula. Eu tenho certeza absoluta que depois desse vídeo, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, não vai ter mais nenhuma dúvida de que acabou definitivamente o casamento. A lua de mel, o namoro entre Lula e o ditador Nicolás Maduro. É uma bomba que eu vou trazer e que envolve Lula, o ditador Nicolás Maduro, enfim, esse capanga entregou, foi tudo, tá gente? Outra informação urgentíssima, prisão. Foi preso nesse dia 14, segunda-feira, e está relacionado ao governo Lula. Prisão acaba de ser confirmada e está relacionada aí ao governo. É uma notícia gravíssima, tá gente? Que eu vou trazer aqui em todos os detalhes pra todos vocês. Guilherme Boulos acaba de receber a pior notícia possível pra sua campanha. E no meu ponto de vista, a campanha do Guilherme Boulos, né? Tá muito difícil pra poder levar esse... a Prefeitura de São Paulo. Uma pesquisa, mais uma pesquisa, não gosto de comentar pesquisa, mas uma pesquisa saiu de que fala, de que o Ricardo Lunes abriu 15 pontos, 14, 15 pontos na frente. E agora, depois do debate que aconteceu na Band, nessa segunda-feira, dia 14 de outubro, parece que o negócio vai pegar pesado, né? Porque o mau comentário do próprio Boulos contra o Nunes foi a questão da falta de energia, a ENEL. E aí ele quis dizer que o prefeito, o atual prefeito, estava, né? Seria o culpado. E aí muita gente revoltada, disse que não é bem assim. Como assim? A pessoa vai tomar conta agora até da natureza? Que coisa. Muita gente perguntando, Alex, fala também dos empréstimos. Gente, empréstimo do Bolsa Família, o presidente Lula sancionou no dia 10 de outubro. Sancionou no dia 10 de outubro. E muita gente dizendo, Alex, afinal de contas, já está valendo ou não está valendo isso aí? Como é que fica essa questão? Então, só pra você entender, tá, gente? Bora trazer os detalhes a partir de agora. Agora, deixa eu mostrar logo aqui essa manchete. Eu sei que tem muita gente interessada em querer saber sobre isso aqui. Então, dá uma olhadinha no teu celular. Sancionada a lei que facilita os empréstimos para pequenos negócios, tá? O presidente Lula sancionou convertos na última quinta-feira, dia 10 de outubro. A lei que torna definitivo os diversos programas que facilitam o empréstimo bancário para pequenos negócios e para pessoas de baixa renda que desejam iniciar o seu primeiro negócio. A lei 14.995, de 2024, entrou em vigor na última sexta, dia 11 de outubro, após ser publicado no Diário Oficial da União. Além de alterar mecanismos de crédito já existentes, a nova norma da continuidade a quatro programas criados pela medida provisória, que haviam sido extintos em razão ao fim do prazo da validade dessa NP, que ocorreu em agosto. Então, olha o que é que está valendo aí, ó. Acredita no primeiro passo. Diz o seguinte, que é voltado para os inscritos do Cadastro Único, para programas sociais que incluem Bolsa Família, pessoas que querem fazer o empréstimo através do programa Acredita, tá, gente? Não tem nada a ver com o empréstimo de Bolsa Família, tá? É Acredita. O Progredo 360 desenrola pequenos negócios para microempreendedores individuais e o Eco Invest Brasil para empresas e investidores no Brasil que pretendem captar recursos no exterior para desenvolvimento sustentável. Tem muita dúvida sobre isso aqui, se a pessoa já pode procurar o banco ou não. A recomendação é, espere um pouco, um pouquinho mais. Você já deu like, já deu joinha aqui, importante, faz isso, dá logo essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, se inscreve aqui onde o teu nome escrevesse destacado em vermelho, importante, tá? Clica nele, tá? Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações, ok? Bora trazer os detalhes. Primeira informação, deixa eu mostrar aqui, gente do céu. Olha só, né? O Procurador-Geral da Venezuela acusa o presidente Lula de ter sido cooptado pela CIA na prisão e diz, não é mais o mesmo. Então, veja só o que disse esse cidadão. Preste atenção para você tirar suas próprias conclusões. Que colocam a dizer as coisas mais bárbaras contra o nosso país através dessa chamada esquerda, ao senhor Bori. E quem segue agora? Lula. Para mim, Lula foi captado. Lula foi captado em prisão. Essa é a minha teoria. Ele não é o mesmo que foi o fundador do PT. Lula não é o mesmo que fundou e arengou a os movimentos gregos de Brasil, ao que se lançou várias vezes o presidente e não triunfou. Mas o Lula que vai preso por corrupção e que de pronto aparece habilitado como que não fez nada. Lula ganou a presidência, mas você ganou, senhor Lula, tanto que se mete em os assuntos internos de Venezuela, se o digo, você ganou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral. O que em Venezuela fez a sala eleitoral, no caso do contencioso eleitoral, que o próprio presidente, no momento do candidato ao presidente, Nicolás Maduro, mete na sala eleitoral. E então, por que você, senhor Lula, se foi bem aí e por que no caso de Nicolás Maduro não? Parte da essa chamada de esquerda captada por a CIA e por os Estados Unidos, em América Latina, agora tem dois voceros, que são Lula, que não é o mesmo que sai de prisão por tudo o que se lhe acusou agora, não é o mesmo em nada, nem em sua física, nem em como se expressa. Quem é o vocero que colocam a dizer as coisas mais bárbaras contra o nosso país, a través dessa chamada de esquerda? do senhor Boring. E quem lhe segue agora? Lula. Para mim, Lula foi captado. Lula foi captado em prisão. Pois é, a denúncia gravíssima. O procurador-geral, isso que você ouviu falando espanhol, é o procurador-geral da Venezuela que acusa Lula de ter sido captado pela CIA na prisão, segundo o site Metrópolis, segundo o jornal Metrópolis, e diz que não é mais o mesmo. Lula vai preso por corrupção e de repente aparece habitado, ou melhor, habilitado, como se ele não tivesse feito nada, afirmou o Tarek William Saab ao canal estatal Globovigian. O procurador também comparou a suposta vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 2024 com a eleição do petista em 2022. E ele deu recado dizendo o seguinte, você, Lula, o procurador dizendo lá, você, Lula, ganhou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória, porque foi bom para você. E aí, no caso de Nicolás Maduro, não questionou Saab. Que coisa, né, gente? Então, eu estava observando aqui toda essa situação, toda essa questão, e aí está gerando muita especulação. O próprio, um dos braços direitos aí, né, o procurador-geral da Venezuela, carrasco agora, né, e aí fez essa acusação. Que coisa, né, gente? Que situação. Bora seguir aqui. Outra coisa, ó, dá uma olhadinha no teu celular porque saiu, segundo o site Metrópolis, essa bomba aqui em que um deputado está pedindo a cabeça do presidente Lula. O Alex, pode, nessa altura do campeonato, será que vão concordar? Olha, graças, aliás, Cassas Gripen. Deputado pede reabertura da investigação contra Lula. Operação dos Cassas Gripen levou a uma denúncia do Ministério Público contra o presidente Lula, mas a ação penal foi trancada pelo STF em 2023. Olha só essa questão, olha só essa situação. O Alex, será que ele consegue, será que ele vai conseguir pedir a abertura? O ex-presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, solicitou à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, a reabertura das investigações contra o presidente Lula sobre a compra de 36 caças militares do modelo Gripen, no valor de 4,5 bilhões de dólares. O contrato foi assinado em 2014, mas voltou à mira da oposição após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pedir explicações sobre a operação à fabricante das aeronaves, a sueca Saab. A solicitação das informações pelos Estados Unidos foi revelada pela própria empresa em comunicado. Na prática, essa ação tornou pública a existência de uma investigação no país norte-americano sobre o negócio com o Brasil. Em 2016, dois anos após a operação, o Ministério Público Federal denunciou o então ex-presidente Lula por suspeita de tráfico de influência na contratação. E aí está dando muito o que falar. O edital, que deu início às negociações, foi lançado pelo governo em 2006, ainda no primeiro mandato de Lula. A ação penal foi trancada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2023, e cerca de um mês após o Lula tomar posse para seu terceiro mandato como presidente da República. A decisão da Suprema Corte foi tomada pelo então magistrado Ricardo Lewandloski, nomeado ministro da Justiça em fevereiro desse ano, após a saída de Flávio Dino. Gente, tem muita gente aí fazendo muitas críticas. E aí é aquela coisa, a gente vai acompanhar. Será que houve um erro aí de estratégia? Será que o deputado que está pedindo isso aí vai conseguir essa reabertura? Olha, hein, gente? É o que você acha aí, hein? Será? Deputado pediu a abertura. Será que isso pode acontecer? Que coisa, hein? Outra coisa, hein? O presidente Lula vai ter que mudar o governo para enfrentar Tarciso Massal ou Bolsonaro. Um debate que precisa ser feito com tranquilidade. Cálculo político usando, acima de tudo, a razão. Inclusive, vários sites já vêm falando sobre isso. Deixa eu mostrar aqui essa manchete que está dando muito o que falar. Quando eu ver essa manchete, eu puxo a vida. Será que isso pode respingar no presidente Lula, gente? Será? Lula vai ter que mudar o governo para enfrentar Tarciso Massal ou Bolsonaro. Que coisa, hein? Que situação. Um debate que fala sobre isso, que o presidente vai ter que mudar caso, em 2026, ele queira ser reeleito. Poderia ser o quarto mandato. Mas qual o motivo? Bem, polêmicas à parte, será preciso fazer aliança com boa parte do centro ou da centro-direita, né? E aí tem que rever todos os seus conceitos. Refazer aí novos cálculos, novas parcerias. Que coisa. Vocês lembram do Datena, que foi candidato a prefeito lá em São Paulo? Sabe uma notícia agora, né? Que ele tinha apoiado Boulos. Só que o PSDB pediu isso aqui, ó. PSDB desautoriza Datena, ex-candidato, e confirma seu apoio a Nunes em disputa eleitoral contra Boulos. A nota do partido omite os nomes de Datena e de Boulos. É assinado por três dirigentes tucanos, Marconi, Perilo, Aécio Neves e Paulo Serra. E aí, o Datena tinha apoiado depois, né? O próprio partido, o PSDB, veio atrás, né? E disse, você não está autorizado a falar em nome do PSDB. Então, não apoiamos Boulos pela nota. Vocês lembram do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, gente? Aqueles casos de HIV, aquele laboratório? Olha aí, ó. HIV após transplante, sócio de laboratório que emitiu laudos é preso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nessa segunda, dia 14, um dos sócios do laboratório PCS Saleme, que é responsável pela emissão de laudos que resultaram em transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes. Isso é triste demais. As pessoas pagarem com a vida, né? É triste demais, gente. A ação faz parte da primeira fase da Operação Verum, conduzida pela Delegacia do Consumidor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que engloba ainda 11 mandatos de busca e outros três mandatos de prisão. Ao todo, 40 agentes participam da operação na capital fluminense e também em Nova Iguaçu. A sede do laboratório, em Nova Iguaçu, é um dos alvos das investigações que buscam identificar os responsáveis pela emissão dos laudos, segundo a polícia suspeita de que haja outros casos envolvendo a empresa. Ainda não há detalhes sobre os demais locais de busca e apreensão e nem a quem são endereçados os outros três mandatos de prisão. E aí, o secretário do Estado da Polícia Civil, Felipe Cury, disse o seguinte, conseguimos elementos para representar pelas cautelares junto à justiça em tempo recorde para que os culpados sejam punidos com a maior celeridade. Que coisa, hein? Que situação. Tem que ser feita justiça, né? Muitos vão pagar com a vida aí, contaminados com o vírus do HIV. Que laboratório é esse, né? Que laboratório é esse? Vocês lembram do André Janones? Pois o STF, o Supremo, dá cinco dias para Janones se manifestar sobre a injúria a Bolsonaro. Notícia fresquinha, que está aí em vários sites. É uma notícia que está pegando muita gente aí de surpresa, porque ele falou o seguinte. Bem, primeiro foi o ministro, né? A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, determinou que o deputado federal André Janones apresente sua defesa em uma ação penal movida contra ele por injúria. Janones tem um prazo de cinco dias para se manifestar após ser acusado de fazer declarações ofensivas contra o ex-presidente Bolsonaro. Em abril de 2023, Janones usou suas redes sociais para criticar duramente o ex-presidente Bolsonaro. O parlamentar se referiu a Bolsonaro como assassino, responsabilizando-o pelas mortes relacionadas à pandemia da Covid-19 no Brasil. Além disso, Janones afirmou que Bolsonaro teria sido uma inspiração para o responsável pelo massacre de uma escola em Blumenau, em Santa Catarina. Outras declarações feitas por Janones foram as referências a Bolsonaro como ladrão de joias e miliciano. Então, é uma coisa que vai ter que ser retratada, né? Como é que ele vai ter que provar isso? Pois é, Janones que teve aquele, seu nome envolvido nas rachadinhas, enfim, todo mundo já acompanha a situação. Então, o SDF está dando aí cinco dias para Janones se manifestar sobre a injúria Bolsonaro. Ou seja, é pedir desculpa, né? Para que o caso não siga adiante. Para a gente encerrar, você lembra do atleta, né? Do pugilista Popó, gente? Que toda vez de vou me aposentar, vou me aposentar e não se aposenta? Pois é, dessa vez mais um desafio. Olha só, Popó desafia Pablo Mansal. Pablo Massal que foi candidato a prefeito em São Paulo para a luta antes de se aposentar do boxe. O Popó se despediu dos ringues no último sábado, dia 12. De novo, né? Mais uma despedida. Será que vai ser agora? Pois é, gente. Como o Pablo Massal está em alta, né? O lutador, ele desafiou o Massal em uma luta antes de se aposentar do boxe. Após vencer o argentino El Tino Miranda no Fight Music Show 5 no último sábado, dia 12. O Popó se despediu dos ringues. E aí, ele diz o seguinte, se for para fazer mais uma luta, a única luta que vou fazer vai ser contra Pablo Massal, que foi um desafio dele. A gente faz uma luta bacana, só depende dele. Se for fazer mais uma luta, vai ser contra o Massal. Aí eu me aposento do boxe e vou ajudar a promover esses eventos por aí. Esses eventos. Então, é uma coisa, né? O Popó é uma figura. Toda vez, vou me aposentar, vou me aposentar e não se aposenta. Então, está aí desafiando o Popó. Que coisa, né? Sobre as denúncias de Bolsonaro e também Silas Malafaia, toda aquela luta, toda aquela conversa, né? Ninguém entende mais nada. Ninguém sabe para onde está sendo atirado. Quem está atirando em quem? Está dando muito o que falar. E aí, gente, tem muita história aí que precisa ser contada, né? Porque o Silas Malafaia, ele vem aí fazendo várias e fortes críticas, né? Inclusive, teve um parlamentar que se queixou, se queixou e disse o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Ele falou contra o próprio Ciro Nogueira. O próprio Ciro Nogueira, para quem não sabe, ele foi nas redes sociais e foi falar contra o Silas Malafaia, né? Por um excesso de defesa, Ciro Nogueira sugere que Silas Malafaia esteja com demência. O senador disse que o pastor está surtando em praça pública, congressista e líder religioso, trocam farpas após críticas a Bolsonaro. Está dando muito o que falar, né? Eles que fazem parte da direita, uma atirando no outro. Ninguém sabe até que ponto, até que fim vai parar isso. O presidente Bolsonaro, ele ainda não vem falando sobre essa questão, sobre esse tema. Mas a gente sabe que ele está preocupado. Lógico, porque ele está dividindo aí, né? Está dividindo muito aí, né? E aí, ó, as críticas a Bolsonaro, né? O Ciro Nogueira e o Silas entraram em discussão, depois o pastor chamou a Bolsonaro de porcaria de líder e ter questionado o posicionamento do ex-presidente às eleições municipais. Lógico, em defesa aí, o Ciro se levantou contra o pastor Silas Malafaia. Portanto, pessoal, é isso, né? As informações na área política. Eu sempre faço questão de lembrar que no Brasil tudo respira política, tudo depende de política. Uma simples decisão, como até uma aprovação de uma lei, de um empréstimo, seja o que for, depende de política. Então, por hoje, tá, pessoal? Essas informações na área política a gente trazendo para você. Lembro que vai ter um pente fino. Muita gente estava perguntando. O pente fino está acontecendo nesse momento no Bolsa Família, no mês de outubro. Só que o grande pente fino mesmo vai acontecer a partir de janeiro, quase de 5, aliás, de 400 a 600 mil pessoas unipessoais, né? São pessoas que recebem a Bolsa Família e o Barão Sol. Poderão ser excluídas do programa, segundo o ministro Hélio Dias, que estão irregulares ou estão fraudando o sistema. Então, daqui para lá, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Lembrar também que nesse mês de outubro tivemos aí quatro listas, né? Regras de proteção, desbloqueio, retroativo, também fila de espera. Na verdade, a quinta lista, porque teve muita gente que entrou no Vale Gás também. Em janeiro vai começar um novo programa. O programa será chamado Gás para Todos. As primeiras famílias a entrarem serão as famílias maiores. E no final do ano, as famílias menores. Então, até dezembro do próximo ano, todo mundo que recebe a Bolsa Família terá direito a receber um gás para todos, que vai ser um aplicativo que a Caixa Econômica irá liberar, ok? Certinho, pessoal? Compartilhe esse vídeo, está importante. Eu estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram e também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos, a gente se encontra. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.